Bom dia, dei uma pausa aqui na aula, que eu tô assistindo aula, pra vir deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu não agredi ninguém. Tá lá o pessoal da supervisão da escola que estava presente na situação para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Como eu sou uma pessoa muito clara, e muito menos ameaçada, porque eu não sou mulher de ameaça, vocês sabem disso, né? Mas vamos lá. Essa bonita aí, tá desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando, né? Aí uma outra bonita, desocupada, porque eu acho que grupo de faculdade é pra falar sobre trabalho de faculdade, não pra fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro, né? Não interessa. Botou assim, a tal da Toddynho foi pra faculdade hoje, aí essa aí respondeu, não, kkkkk, aí depois botou assim, e... Ela veio, nem vi, deboche, respondeu. Aí eu fui até ela e perguntei pra ela se a minha vida interessa a ela ou a outra. Que eu não devo satisfação nem pra ela, nem pra ninguém. Se eu vou, se eu não vou, porque não são elas que pagam. Elas viraram fiscal. Que grupo de faculdade é pra falar sobre trabalho, né? Pra falar sobre a vida dos outros. Aí ela se armou pra mim. Ela se armou pra mim, foi acontecer o que tá aí no vídeo. Mas não agredi ela a momento algum, tá bom? Tem... tem a supervisora Nilma, tem várias outras pessoas que estavam presentes de prova na situação. Foi isso que aconteceu. Simples. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro. Se eu vou ou não vou, eu deixo de ir, isso é um problema meu. Não de respeito a ninguém. Se tivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido. Entendeu?